Música Salve família, só passando pra dar um papo mano, sexta-feira que vem dia 14 do 9 vai ter o baile da aldeia, certo? Cola todo mundo mano, porque vai ter vários shows pesados, vai ter Coruja BC1, vai ter ADL, vai ter Dom L, vai ter uma batalha interestadual com vários MCs de outros estados, tá ligado? E eu vou estar nessa batalha também mano, então vai ter flow a suma no bagulho, entendeu? Cola todo mundo no open bar que bagulho vai ser sinistro É artefato, é artefato, o que eu faço é improviso, então te quebro com artesanato Então, você sabe que de arte eu sou nato, você apoia pro reféu, pro refém e pro Renato Então, eu falo pra você na pegada, comparação você é o perigo, os dois são uma das coisas que é falsificada Então, eu falo pra você, você quer falar dessa fita, agora te respondo no RAP Você fala mal do perigo, você não ginga, ele fortaleceu o puro vultu pra você vir com essa caatinga Você tá ligado que você não é eficaz, você tenta até rapaz, você cai que você tá ligado O que eu vou fazendo agora, mandando no improvisado, porque você tá ligado que aqui não vai dar boa Eu nem me esforcei muito, que em duas rimas o Johnny já foi O que eu vou fazer agora? Legenda por Sônia Ruberti